Fala galera, aqui é JapaNubi com mais um episódio de Don't Starve! E caramba ovo aqui ficou podre já, então vamos juntar tudo aqui, deu 26, dá pra fazer então 26, 26 pólvoras. Agora eu quero saber cadê minha... onde que eu deixei meu carvão? Acho que tá no Chester, né? Cadê? Tá, eu preciso de mais carvão, isso daqui eu posso plantar pedra, eu não preciso de pedra... Ah, eu preciso pegar... peraí, deixa eu dar uma olhada, eu preciso daquela... mais uma pele. Ah, essa mosca aqui já tá aqui mó tempão e não dropou nenhum... nenhuma melequinha. Eu quero fazer pro verão aquela camiseta, onde que tá agora aquela camiseta? Camiseta pro verão. Ah, não, 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 onde que tá a camiseta? Não, também não é esse, não, não é esse, é esse daqui que eu quero fazer. Preciso de 3 papiros e essa flor aqui eu só consigo no verão provavelmente. Então eu preciso pegar um pouco mais de... de... como é que fala? Reed. Acho que são... quantos reeds que eu preciso pra fazer? Um papiro? 4? São 3? Eu preciso de 12 pelo menos. Bom, eu vou ir lá pra cima, eu vou levar isso daqui. Eu não sei se eu ainda vou sentir frio, então eu vou deixar levado o chapéu. Cadê o chapéu? Não, chapéu. Aqui. Eu vou deixar levado o chapéu. Já vamos consertar ele. Eu vou consertar aqui o chapéu. Beleza, deixei isso daqui aqui. Eu vou guardar a roupa que eu não vou usar. E eu vou lá pra cima. Deixa eu recarregar aqui também. E eu acho que eu vou lá pra cima. Posso deixar o Chester aí mesmo. Vamos lá pra cima. Ah, ovo podre aqui. Eu já vou levar esses ovos podres também. Pegar tudo. E vamos lá pra cima que eu preciso também da pele do... Eu preciso da pele do tentáculo. Eu não lembro pra que que eu precisava, mas eu sei que eu precisava de pele de tentáculo. Então, caramba... Caramba, por que que eu não tô usando chapéu? Tá, agora já era, né? Vamos pegar isso daqui. Tá, vamos ficar por aqui. Já vai ficar... Não, isso vai ficar de noite. Eu vou só usar isso daqui, ó. E cadê meu machado? Vou aproveitar e pegar um pouco de... Mais um pouco de pinha. Eu precisava pegar agora aquela... Aquela pele de tentáculo. Eu não lembro pra que. Esquenta aí. Tá, isso daqui... Não, isso daqui não precisa estar usando agora. Caramba, eu esqueci pra que eu precisava daquela... Era pra fazer alguma... Cadê a mão? Caramba, cadê o capacete? Sai daqui. Caramba, tá longe essa mão aqui. Acho que já deu pra dar uma esquentada. Então vamos pegar um pouco mais de pinha. Preciso pegar mais pinha que eu tenho que fazer mais umas plantações de árvore perto ali do... Perto da... Perto do acampamento. Eu acho que não tem problema cortar essa que essas daqui não se transforma, né? Só se eu cortar essas esquisitas, né? Eu tô sem... Caramba, quer saber? Eu vou fazer a tocha aqui, que eu acabei esquecendo a tocha lá embaixo. Vamos fazer a tocha e vamos queimar essas árvores aqui, que eu não gosto delas. Ai, caramba, acho que vai queimar tudo isso daqui. Não, ainda bem... Ai, caramba, sai daqui! Cadê? Vem cá! Vem cá! Vai! Bate, bate! Ai, eu tô batendo com a mão! Tá, mas deu certo, tudo bem. Não sei por que eu tô usando isso. Não preciso usar isso ou eu preciso queimar mais madeira aqui. Beleza. Eu tenho que cortar... Vamos cortar aqui já? Não, pera aí. Já vai ficar de manhã? Aí eu já coloco o chapéu de bífalo aqui? Vamos, vamos, vamos! Que eu tenho que pegar também tentáculo. Vamos pegar tentáculo aqui? Aí, porco, cadê? Caramba, eu não tenho carne, senão eu dava carne pra você. Você aceita ovo podre? Não, ovo podre você não aceita. Tá, eu tenho que achar tentáculo aqui e conseguir pele. Eu sei que eu precisava de mais uma pele, agora eu só não me lembro pra quê. Mas vamos lá. Aqui, nível... Oh, nível 3! Beleza. Vem pra cá. Vai, tentáculo! Caramba! Vem, tentáculo! Não, 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 não! Caramba, não é pra acertar eu, é pra acertar as aranhas. Aqui. Aí! Não, não pegou? Aí, pegou. Beleza. Agora aqui eu mato vocês. Caramba! Vai! Ih, caramba! Não, 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 não. Caramba, 3 amarelo. Ah, e tem mais tentáculo. Caramba! Ah, você vai vir? Então vem cá. Nossa, eu tô sem nada, né? Mas não tem problema. Porco. Cadê o resto das aranhas aqui? Ah, já saiu a pele aqui. Beleza. Vou pegar aqui a pele, a arma. Ih, vem cá. Vem cá que eu vou matar. É, eu tô com... Eu tô com lança normal, né? Isso daqui que atrapalha. Vai. Não, não, não. Teia. Teia é bom. Eu sei que a pele eu já consegui. Era isso daqui que eu tava querendo. Agora vamos ver aqui se... Aí, pegou. Ah, ele vai matar o ninho. Até melhor pra mim. Se ele conseguir destruir já essas aranhas, já tá bom que eu já levo esse ninho lá pra baixo pra mim. Enquanto isso eu vou ir pegando essas reeds aqui. Não, 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 não. Caramba. Nossa, alma em peixe. Dá tempo de você pegar? Pega e sai correndo. Aí. Preciso pegar mais dessa... Olha, só tem um caminho normal aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não. É só... Tá, vamos pegar essa flor aqui só pra aumentar. Tá, é tudo pântano aqui, eu acho. Terminar de pegar esses reeds. E vamos ver ali o ninho da aranha como é que ficou. Eu sei que... Eu sei que essa arma aqui já praticamente já era. Matou tudo a aranha? Não. Sai daqui. Não, 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 não. Caramba. Ah, já matou. Beleza. Eu quero é teia. Eu quero carne também. Eu quero tudo daqui. Pega isso. Não, 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 não. E vamos já destruir isso daqui. Antes que ela vir... Tá, cadê minha arma? Aqui. Mata, mata, mata. Não, não, não. Bate. Vai, 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 vai. Será que eu vou querer levar esse ninho lá pra baixo? Aí. E vamos levar... Calma. Eu quero pegar isso daqui. E vamos levar as teias também. Isso daqui eu não quero. Não sei nem o que que era isso daqui. Ah, não. Isso daqui eu já peguei estragado mesmo, tá? Lembrei agora. Mosquito. Mosquito eu não quero saber. Ah, eu vou aproveitar. Acho que eu vou lá pra cima. Não, não vou lá pra cima não. Eu vou pegar... Carvão aqui. Terminar de pegar... Ué, não queimou tudo? Ah, queimou só. Ah, é. Tava chovendo, né? Quando chove ele queima só uma árvore, né? Então vamos fazer assim. Cadê minha tocha? Cadê a tocha? Ah, tá aqui. Vamos terminar de queimar todas aqui. Pelo menos assim tá bem controlável, né? Vou pegar essas flores aqui. Deixar a flor aqui. E vamos queimar essas árvores feias aqui. Tá, isso daqui eu posso deixar... Não, eu vou deixar semente aqui, que eu não quero usar semente agora. E eu quero levar... Cadê o machado? Eu quero levar isso daqui. Tava pensando em ir lá pra cima pra terminar de cavocar. Mas acho que eu vou cavocar quando for... Não, isso daqui eu não... Não, não é pra plantar. Eu não quero essa árvore. Eu vou cavocar quando for ir lá pro rei porco, né? Não adianta cavocar agora. Tá, isso daqui eu não quero. E eu tinha que levar... Caramba, eu tinha que levar mais coisa lá pra baixo. Cadê a árvore normal aqui? Caramba, a árvore normal tá pra cá. Eu vou pegar um pouco de árvore normal. Cadê? Corre. Ah, eu tenho que pegar esse bicho aqui. Acho que dá pra eu matar um, né? Vamos matar um aqui? Vem cá. Bate, 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 bate. Não, bate. Ó, o outro tá dormindo. Não! Tô sem espaço, eu esqueci. Pera, eu tenho que deixar alguma coisa. Eu vou deixar isso daqui. Eu quero levar as gears porque eu quero fazer... Aquela máquina do frio, né? Da bolinha de neve. Beleza. Deixa a gema aqui. E eu tinha que me livrar de alguma coisa. Eu não quero me livrar da carne. Mas eu tinha que pegar mais pinha. Acho que eu vou pegar um pouco mais de pinha antes de voltar. Por que que eu tô carregando? Deixa isso daqui aqui, que depois eu pego ele. Eu quero pegar mais pinha. Aqui. Corta a árvore aqui, pegar um pouco mais de pinha pra levar bastante pinha lá pra baixo. Quanto que eu tô... Um, quatro, dois. Podia já ter matado aquele outro, né? O outro bispo ali. Coloca o chapéu. Cadê o seu chapéu? Aqui. Beleza. Vamos pegar esses gravetos que eu tô ficando sem graveto. Eu tô ficando sem grama. Depois eu tenho que pegar grama lá nos bífalos. E eu tô ficando com fome. Acho que eu vou ter que comer essa carne mesmo. Tá, vamos fazer aqui um... Uma fogueira só pra aquecer. Acho que não vai pegar fogo isso daqui não, né? Tá, acho que não. Terminar de pegar isso daqui. Pegar pinha. E graveto aqui também. Cadê minha pá? Minha pá. Aqui minha pá. Vamos levar esses cotocos também. Que aí pelo menos já acho que já deve completar aí. O que a gente vai precisar. Dez. Vamos comer uma aqui pelo menos. Vai cair a sanidade. Tá. Mas dá pra segurar até a gente chegar lá embaixo. E agora vamos voltar ali. Aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vai. Aí. Vamos pegar a gema aqui. Vamos voltar lá pra baixo. Que aí dá pra gente já fazer uma máquina. Eu tinha que... Eu já podia ter matado os dois, né? Daí eu pegava... Já fazia as duas máquinas. É só descer reto aqui, é? Um pouquinho mais pra cá. E a gente já pode fazer a máquina. Caramba, já tô tomando dano. Calma, calma, tô chegando. Deixa isso aqui. Coloca a madeira aqui. Não, madeira, madeira. Aí. Coloca o chapéuzinho. Não, não precisa pôr o chapéu, mas também não tem espaço. Vamos guardar aqui a carne. Nossa, essa carne tá estragando. Queima ele. Nossa, a outra sumiu. Ou só tinha uma mesmo. Come essa panelada aqui. E essa carne aqui não tá secando, tá? Vamos fazer o seguinte. Queima isso daqui também pra não estragar. Eu tô jogando tudo no chão. Coloca aqui. Pega esse outro também. Coloca aqui. Vamos fazer uma panelada de carne aqui de novo. Coloca uma carne. E uma carninha normal aqui. Beleza. O que que tem aqui? Ah, eu tenho que guardar essa carne aqui cozida. Beleza. E vamos fazer aqui já a máquina? Será que eu tenho espaço? Não. Ah, o que que eu ia fazer com essa pele? Eu não tô lembrado o que que eu ia fazer com essa pele. Eu tenho que dar uma olhada. Eu sei que eu precisava dessa pele. Agora, onde é que tá a outra pele? Tá no Chester? É, tá no Chester. Guarda aí nele. Guarda também. Agora a gente precisa guardar a teia. Não, o Reed. Cadê o Reed? O Reed tá aqui. Guarda o Reed. Guarda... Ah, guia. Vamos fazer já a máquina? Cadê a máquina? Vai, vai. Aqui. Quinze gelo e dois do Dead. Eu vou ter que fazer esse do Dead. Cadê? É... O Dead acho que era aqui, né? Dois ouro e uma pedra. Dois ouro e uma pedra. Aqui e a pedra aqui, que eu vou ter que cortar elas. Então vai, dois ouro. Cadê? Cadê? Duas pedras eu vou precisar. Uma, duas. Beleza. Faz esse dois do Dead aqui. Um. Dois. E o que mais que precisa? Cadê? Gelo. Quinze gelo. Pega o gelo aqui. Cadê gelo? Quinze só. Não. Pega a metade. Aí, assim tá bom já. Joga isso daqui aqui, que eu preciso de espaço. E vamos fazer a máquina aqui. Aí. Ah, beleza. É que essa máquina aqui tem o raio, né? Que ele alcança. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero proteger mais as máquinas, né? Acho que eu vou deixar por aqui. Isso daqui eu vou destruir. Pelo menos aqui acho que protege as máquinas. Eu não vou fazer outra panela, então acho que aqui tá bom. Vou fazer aqui. Beleza. Faz aqui, ó. Aí ele não faz. Aqui. Beleza. Tá feito uma. Depois eu faço outra aqui perto da plantação. Ou nasceu. Vamos pegar aqui. Ah, eu podia ter ficado com aquelas coisas estragadas pra adubar aqui. Acabei esquecendo. Ah, eu tô sem espaço. Isso que é a verdade. Eu tô sem espaço. Beleza. Vamos pegar aqui. Eu preciso usar aquela boina que eu tô ficando com... Eu tenho que trazer esse bicho perto de mim. Cadê a boina? Eu vou ficar com a boina? Aqui. Eu vou ficar com essa boina aqui. Porque pelo menos vai dar pra aumentar um pouco a sanidade. Pega essa comida. Vamos guardar. Beleza. E já vamos deixar preparando outra aqui. E eu tô sem mais carne aqui. Eu precisava... Ah, não. Eu não preciso de carne não. Pega qualquer coisa aqui, ó. Legume. Esse legume tá bom. Beleza. Guardo o gelo. Porque esse gelo tá estragando. Guardo o ouro. E vamos juntar esse ovo podre aqui. Beleza. Então... Ah, eu quero ver o que eu queria fazer que eu não me lembro agora com aquela... Eu acho que era alguma coisa da chuva. Caramba, eu não me lembro mais o que eu ia fazer com aquela pele de tentáculo. Depois eu tenho que me lembrar. Eu só lembro que eu precisava pegar pele de tentáculo. Cadê? Pela de tentáculo. Pra que eu precisava? É, eu não lembro agora já. Mas eu sei que eu tava precisando. Eu queria pegar pra fazer alguma coisa. Vamos plantar já alguma coisa aqui. Porque como tá chovendo, como é primavera, nasce bem rápido, né? Então já vamos deixar plantado aqui. Planta. Aí. Pelo menos ele cresce rápido. Agora aquela mosca lá eu não tô entendendo. Acho que eu já vou matar ela porque ela não dropa aquela gosminha, aquela melequinha. Isso daqui eu tenho que plantar. Tá, vou aproveitar aqui. Eu vou plantar isso daqui. Ah, eu tenho que pegar mel. Vamos plantar isso daqui rapidinho. Vou plantar por aqui mesmo. Aí. Aí, planta aqui. Vamos plantar algumas pra ter a árvore perto. Vai aqui, aqui, e aqui, e aqui. Beleza. Isso daqui não tá secando, né? Por causa da chuva. E vamos colocar fogo aqui. Beleza, então é isso daí. Deu pra gente fazer algumas coisas aí. Deu pra gente fazer a nossa máquina de gelo. Eu tenho que fazer mais uma. Tenho que fazer a minha plantação ainda pra cá. Deu pra pegar uma arma de tentáculo. Pegar a pele de tentáculo que eu tava querendo. Que eu não lembro pra que que é, mas depois eu vou lembrar. E agora... Ah, daqui a pouco é... Daqui a pouco é... Lua cheia, né? De 41, eu acho. 41 ou 42. Então eu tenho que matar esse bicho aqui pra pegar o... Pra fazer o sino e conseguir spawnar outro. Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou... Boa diversão pra vocês. Boa diversão pra vocês. Boa diversão pra vocês. Boa diversão pra vocês.